O que mais importa é o que mais importa Sem você comigo tudo perde o seu valor A vida é tão sem graça como um jardim sem flor Tudo fica sem graça sem você Volta logo pra casa meu bebê Não consigo dormir sem você aqui do meu lado Seu jeitinho carinhoso não dá pra esquecer Quando fecho os olhos só vejo você Seu amor e calor me deixou mal acostumado Minha noite, meu amanhecer É vazio e triste se não tem você Sinto falta de tudo, seu jeito, seu cheiro Seu sorriso perfeito preenche o meu ser Quando você tá longe já dá pra sentir Que não dá pra viver essa vida sem ti Seria sem sentido não viver esse amor Volta logo pra casa pro nosso cobertor Tudo fica sem graça sem você Volta logo pra casa meu bebê Não consigo dormir sem você aqui do meu lado Seu jeitinho carinhoso não dá pra esquecer Quando fecho os olhos só vejo você Seu amor e calor me deixou mal acostumado Tudo fica sem graça sem você Tudo fica sem graça sem você Volta logo pra casa meu bebê Volta logo pra casa meu bebê Não consigo dormir sem você aqui do meu lado Seu jeitinho carinhoso não dá pra esquecer Quando fecho os olhos só vejo você Seu amor e calor me deixou mal acostumado Tudo fica sem graça sem você Volta logo pra casa meu bebê Legenda por Sônia Ruberti